Fabíola, as coisas vão mal, porque está ocorrendo aí uma queda de braço entre o Bolsonaro e o Judiciário e o presidente age claramente para desmoralizar o poder judiciário. Aquela velha tirada do Churchill sobre a democracia ser o pior regime imaginável, com exceção de todos os outros, ela poderia ganhar uma versão brasileira. Até um simulacro de democracia é preferível a autocracia informal que o Bolsonaro está implantando no Brasil. O presidente já aparelhou a Polícia Federal, imobilizou a Procuradoria-Geral da República, trancou as gavetas da presidência da Câmara, venezualizou as Forças Armadas e agora está querendo avacalhar o Judiciário. Está agindo claramente com essa intenção. Nesse ambiente, ou a força do direito prevalece sobre a presunção do Bolsonaro de que ele dispõe do direito de se impor pela força, ou desmoraliza-se o que restou de democracia no Brasil. Não basta os tribunais mostrar os dentes para o presidente. É preciso agora começar a morder, punindo o presidente, senão o Bolsonaro vai mastigar o Judiciário. Está se travando hoje uma queda de braço entre as duas partes. E há uma parceria inédita do Tribunal Superior Eleitoral com o Supremo Tribunal Federal para tentar enquadrar o Bolsonaro. Num movimento previsível, o presidente reage dobrando a aposta. Ele mantém a língua em riste, ele continua distribuindo insultos, mentiras, ameaças. Mas, como era previsto, o Alexandre de Moraes acatou, até porque ele é ministro do TSE, ele acatou no Supremo mais uma notícia-crime do TSE contra o Bolsonaro. Inaugurou ali, no âmbito daquele inquérito sobre fake news, uma nova investigação, dessa vez para apurar o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal, o vazamento feito pelo Bolsonaro. Então, há uma nítida escalada do Judiciário na direção do presidente. Assim como é nítida também, é cristalina a disfarçatez do presidente. Então, ele desdenhou da decisão do Alexandre de Moraes, reiterou a mentira, segundo a qual as eleições estão sujeitas a fraudes, porque a contagem na cabeça do Bolsonaro, a contagem dos votos é feita, entre aspas, o que ele diz, por meia dúzia de pessoas que se trancam numa salinha secreta. Ele voltou a dizer que as Forças Armadas o apoiam e insultou novamente o ministro Luiz Roberto Barroso, do TSE. Então, esse é o ambiente que nós estamos vivendo. Ou o Judiciário transforma esses processos todos em algum tipo de punição, ou acaba se desmoralizando. Não basta mais abrir processos, é preciso dar consequência a eles. Eu achei muito interessante a fala do Barroso, até peguei aqui as aspas. Para má fé, não temos solução. Combatemos o ódio e os ataques descontrolados com amor ao Brasil, verdade, transparência, educação e respeito ao próximo. Porque esse é o país que nós queremos e a vida ensina certo. Então, falando assim, eu vou pelo caminho bem oposto do seu, não vou te atacar, não vou com ódio e eu vou com amor. Que legal isso, né, Josias? É um recado muito claro. É um recado claro, é muito bom. O ministro se expressa bem, ele maneja muito bem o português. O problema todo, Fabiola, é que no caso do Bolsonaro, o amor não resolve. O Bolsonaro mostra que o Brasil não é para amadores. Então, não basta ter amor, não basta amar o Brasil. O Bolsonaro não é um presidente para amadores, não. Para lidar com ele, tem que ter um pouco mais do que simplesmente amor.